Aonde nós falamos de grandes questões, grandes questões regionais, grandes questões estaduais, nacionais e até mundiais Pra gente poder fazer um paralelo de quem somos, onde estamos, pra onde vamos nesse mundão verde, meu Deus Tamo começando então, grandes questões aqui no Café com Blink A partir de agora, Blink apresenta em formato multiplataforma Grandes questões O assunto da semana comentado e analisado As pautas políticas mais relevantes Entrevistas exclusivas A semana começa Com grandes questões E vamos lá, hoje no Café com Blink, nas grandes questões, nós estamos trazendo aqui um cidadão Que a família dele veio lá do coração do Pantanal Ele foi criado na Serra do Amolar A sua mãe dava aula pros índios guatós Ele gurizinho via a mãe dando aula pros índios Algumas lembranças e sentimentos, é claro, devem ter ficado dessa época Mas a gente vai bater um papo mesmo, é sobre política Com Paulo Correia, que é o presidente da Assembleia Legislativa aqui em Mato Grosso do Sul Que muito gentilmente aceitou nosso convite de vir aqui Prozear sobre grandes questões Bom dia Paulo Correia, deputado, muito obrigado pela presença aqui no Café com Blink Uma satisfação estar aqui com você, Tatá, no Café com Blink E agradecer o seu convite, ao contrário, você sabe da amizade que eu tenho por você E da admiração que eu tenho também pela sua origem humilde, pelo seu trabalho e por onde você chegou Então nós estamos juntos aqui, fico feliz de estar com você E podendo falar nessa multiplataforma diferenciada Que é um lugar em que você dá entrevista às pessoas Pra uma rádio e de repente as pessoas estão nos vendo Em uma câmera, em um telefone celular ou na sua própria televisão Então é muito maravilhoso, é uma modernidade diferenciada E a gente fica muito feliz de estar aqui participando desse momento histórico Pra você e pra nós, Tatá Olha, você que tá nos acompanhando pode nos assistir Inclusive no Blink cento e dois ponto com ponto BR Você acompanha toda a entrevista e todo o conteúdo da entrevista em multiplataforma Deputado, eu tava falando que o senhor vem aí da Serra do Amolar Tem alguma lembrança dessa época aí? De gurizinho no Pantanal? Como que foi isso? Tenho sim, tem inclusive histórias muito interessantes E como deputado estadual, a gente fica muito feliz de poder participar Com o ex-governador Zeca do PT, nós colocamos energia fotovoltaica lá na aldeia Guató E a minha mãe dava aula pros índios guatós na fazenda Curizal E hoje pertence a uma ONG de Mato Grosso E que é administrada pelo Instituto Homem Pantaneiro Pelo Coronel Rabelo, cê se lembra do Coronel Rabelo Figura histórica da nossa Polícia Ambiental, meu amigo E a gente tem uma lembrança muito legal Faço, uma vez por ano, Tatara Projeto Onça Pintada, que é de prevenção de câncer de mama Você sabe desde 2001 que a gente faz isso Naquela comunidade? A gente vai lá, vai lá com a ajuda da Marinha do Brasil A gente vai lá com a ajuda do Governo do Estado O Governador Reinaldo nos mandou lá já com uma equipe de médicos Pra fazer o atendimento São praticamente 270 indígenas só Que restaram de uma população de mais de 10 mil pessoas Que foram exterminados brutalmente por produtores antigos Que faziam a invasão da ilha Ínsua Que foi a primeira aldeia indígena a ser homologada pela nação É a história sul-matogrossense replicando a história brasileira E a história das Américas Centrais também Nessa questão de tomada de território e tomada de riqueza dos povos indígenas O senhor foi vendedor na 14 de julho? Eu fui, meu primeiro emprego foi numa loja de um tio meu Chamado Nestor Corrêa E eu fui vendedor ali com 11 anos de idade Ele me contratou primeiro pra aprender o ofício Segundo, pra estar lá junto com ele aprendendo a ser comerciante Na 14 de julho tinha a Casa das Redes O senhor era vendedor na Casa das Redes Que é a minha origem, Tatá E aí você perguntou da origem Meu pai era pernambucano, diafrânio, de uma cidade próxima, Petrolina E minha mãe era de uma cidade chamada Jardim, no Prato, no Ceará Então os dois são nordestinos, se encontraram em Campo Grande, se casaram E meu pai foi administrar essa fazenda, que é a fazenda Curizal, lá no Pantanal Agora o cara sai lá do Curizal, lá da Serra do Amolar E aí vira vendedor na 14 de julho Daqui a pouquinho ele tá estagiando na Itaipu Internacional Eu tive a possibilidade de visitar Itaipu É um troço absurdo em termos de engenharia É uma coisa descomunal E foi considerada uma das sete maravilhas do mundo Por conta de toda a sua engrenagem de desenvolvimento e operação O senhor estagiou lá Estagiei, estagiei num momento difícil de Itaipu Que é quando a gente foi fazer o outro lado, o lado do Paraguai Eu estagiei morando e trabalhando com os paraguais Fazendo canal, a gente chamava canal de desvio São três canais ali, né? Exato Brasil, Paraguai e Argentina Perfeitamente E ali a gente fez o vertedouro da barragem Que é aquilo que joga água pra fora Que é um espetáculo Maravilhoso É o ladrão da barragem Se abre e fecha, né? Perfeitamente Deputado, agora a gente entrando na questão política estadual O senhor em noventa e um foi secretário de habitação Do governo do Pedro Pedrocian E naquela ocasião Campo Grande tinha uma outra realidade Diferente da realidade de hoje Mas alguma coisa ali Eu pesquisando Achei que era relevante a gente tocar nesse assunto aqui no programa Hoje Campo Grande enfrenta um problema de favelas As favelas, elas aumentaram Substancialmente Talvez, inclusive, um potencializador foi a pandemia E o senhor teve um programa Nessa Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano Que o senhor trabalhou De desfavelamento de Campo Grande O que que daquela época que foi positivo Pode ser usado nos dias de hoje? Um programa parecido pode ser criado? Pode ser criado E nós temos um prefeito especialista Barquinho Tradi é especialista Ele começou a sua vida Depois que eu terminei a Secretaria de Habitação Que nós fizemos o programa de desfavelamento Com o doutor Pedro Pedrocian Ele foi secretário de assuntos fundiários Da Prefeitura Municipal Conhece profundamente o assunto É claro que tem a pandemia pra gente Levar em conta Mas o Marquinho Tradi é competente Eu tenho certeza que ele tá desenvolvendo Tem projeto de lote urbanizado hoje em dia Tem dinheiro pra se fazer Minha Casa Minha Vida Que tão querendo mudar o nome Mas isso é uma bobeira danada Ficar discutindo abobrinha Em vez de fazer o serviço e o protesto Para o nosso povo Então eu entendo que o Marquinho Tradi Tem competência suficiente Recurso financeiro E parceria com o governador Reinaldo Pra fazer um grande projeto habitacional em Campo Grande É só você ver aqueles Aquelas unidades habitacionais Que ele inaugurou lá no Jardim Aero Rancho Acho que são Mais de Mil e seiscentos apartamentos Entregues de uma vez só Não sei se A população tem noção Mil e seiscentos apartamentos Demais apartamentos Nossa população tem renda Tem emprego E o que tá abaixo da linha da pobreza Tem que ser atendido pelo Poder Público Com a mão amiga do Poder Público É um programa de desfavelamento Ele envolve uma Uma série de situações Que às vezes não está Única e exclusivamente Em dar a casa pro cidadão Mas é em Montar pra esse cidadão Um plano Onde ele possa se profissionalizar Possa ser o mantenedor Da sua estrutura Pessoal e familiar E a partir daí Poder bancar também A sua casa É um papel esse Do Estado E dos governos Dos gestores Pensar em como Fazer essa Essa dinâmica É mais digno Perfeitamente Geração de emprego A política social Mais legal que tem É você gerar emprego Mas gerar emprego Como? Essa é a grande questão Agora Mato Grosso do Sul Tem dado lições Importantíssimas Pro Brasil Primeiro Um Estado Que tá em dia Com suas contas Tata E um Estado Que tá gerando emprego E renda Fazendo essas obras Nós temos aí Quatro bilhões de reais Lançada pelo governador Reinaldo Zambuja Agora recentemente Com o Eduardo Riedel Sendo o gestor Dessas obras Que tão gerando emprego E renda Em todos os municípios Do Estado Falando nisso Teve um pacote Recentemente aprovado Pela Assembleia De setecentos e sessenta e três Milhões Justamente pra essa retomada Da economia Pra poder dar suporte A muitos comerciantes Alguns setores Que sofreram mais A pancada da pandemia E a falta de movimento O que que representa Esse montante Deputado Pra essa retomada E como que o senhor Vislumbra esse futuro Eu vejo O governador Reinaldo Zambuja Preocupado Preocupado muito Com quem efetivamente Não faturou nada Quer ver uma coisa? Os artistas Que tocam à noite Nos bares Se os bares Não podiam funcionar Como é que o artista Ganhava dinheiro Então Houve essa ajuda Pra que a gente pudesse fazer O garçom O garçom O garçom O atendente O bar A cozinheira O bar O bar O próprio dono do bar Ele tem que ter uma ajuda Pra ele poder voltar A funcionar Devagarinho A gente vai entrando No recho Campo Grande Tem dado provas Aí E aí Quero parabenizar Todos Os nossos Servidores Da saúde De Mato Grosso do Sul Inteiro Mas em especial De Campo Grande Que estão dando Um show de bola Na hora de dizer De vacinação Então Com isso Com essa vacinação É que vai nos possibilitar Todo mundo tomar vacina No braço Vai possibilitar Que a gente retome O desenvolvimento E nós temos força De trabalho E posso dizer uma coisa Pra você Tatar Tanto o Marquinho Tradi Quanto o governador Reinaldo Estão fazendo um trabalho Bem bonito Na área da saúde Deputado O que o senhor Espera aí Pra esse dois mil e vinte Nessa retomada De economia Nesse momento Pós-pandêmico A gente entra Num momento Também de eleições Onde o Brasil Se mostra polarizado Mais uma vez Qual que é A percepção Do senhor Inicialmente econômica Sobre esse cenário Depois a gente entra Nessa seara política Primeiro dizer Pra que o povo De Campo Grande Que esteja nos vendo Que esteja nos ouvindo Tá aí Onde chegar Essa entrevista Que a gente tem Muita confiança No Mato Grosso do Sul Em Campo Grande E dizer que nós vamos Com essa retomada Eu tenho certeza Que já está acontecendo Já está acontecendo Uma coisa diferente No Mato Grosso do Sul Nós temos já Movimento suficiente Pra gerarmos Emprego e renda E fazermos O Mato Grosso do Sul Melhor pra todos Fora isso Não existe Estoque de nada A pandemia Conseguiu Acabar com os Estoques brasileiros Então Você quer comprar Uma caminhonete Hoje Zé Tudo bem Compra a caminhonete Chega daqui a quatro meses Você quer comprar Alguma coisa diferenciada Você não consegue comprar Porque o movimento Está muito grande Faltam chips Para os celulares No mundo Faltam insumos De todos os tipos Então nós temos aí Uma realidade acontecendo Mas Mato Grosso do Sul É forte Nós somos ligados Ao agronegócio Nós temos uma Movimentação grande Nesse quesito Os valores Dos produtos Agropecuários Melhoraram Foi a trezentos reais Está a rouba Quando que a gente Podia imaginar? Soja Cento e sessenta reais O saco Quando que a gente Podia imaginar? Mas deputado Como que isso pode Isso movimenta a economia Movimenta positivamente A gente fica orgulhoso Desses números E a gente vê Às vezes alguma notícia Nacional Colocando Mato Grosso do Sul Como grande exportador Produtor Mas quando que isso Vai refletir definitivamente No bolso do povão? Nessa questão da cesta básica Que aqui em Campo Grande É uma das mais caras do país A nossa carne A gente é produtor Mas a nossa carne A gente ainda é muito cara Para o povo comer Aquela bela carne Pantaneira O Sul Mato Grossense Que a gente sabe Que é a melhor do Brasil O gás de cozinha Meu Deus do céu A gente quase Estamos voltando Para fazer o fogão A lenha em casa Como que a gente consegue Fazer essa mecânica E não é fácil A gente sabe Que é uma estratégia E uma engrenagem Para se trabalhar Seria através Desses aportes Por exemplo Do próprio governo Que arrecada imposto E devolve a população Em benefícios Como fazer isso? Nesse momento Acho que sim E por isso o governador Reinaldo atendeu Todas essas categorias Oitocentos milhões de reais É muito dinheiro E isso está sendo feito Repetido às vezes Depois que foi aprovado Pelo governo do estado Para atender Ah, nós esquecemos Uma turma que perdeu Muito dinheiro também Os guias turísticos Os guias de turismo Os guias de turismo do estado Parece que são poucas pessoas São mais de oito mil pessoas Trabalhando nisso Então assim A gente tem aí Uma gama de serviços Que foi atendido Primeiro Acho que é Atender essa demanda Reprimida Do mais carente Segundo É gerar coisa nova Vamos gerar uma coisa nova Maravilhosa Que está acontecendo Nesse momento Vou te dar um toque Dez mil empregos diretos Em Ribas do Rio Pardo Quinze bilhões De reais De investimento Nos próximos três anos Não é pouca coisa A indústria de celulose A indústria de celulose Da Suzano Primeiro a construção Dez mil empregos Depois Para tocar a indústria Tem que se capacitar Mão de obra Porque se não Vem tudo de fora E nós queremos fazer Um programa E aí que é esse programa Que o governador Tem bolado junto Com o prefeito De Ribas No sentido de a gente Capacitar via Senai E aí entra o sistema S Entra a federação Das indústrias Para que a gente possa Estar capacitando Essas pessoas Para ganhar mais Se você ganhar mais Se você fizer Pessoas aqui Do nosso estado Ganhar mais Você vai fazer Com que a gente Possa comprar melhor Comprar melhor As coisas que nós queremos Nesse programa Dos setecentos milhões Aí também Tem uma ajuda Que é o mais social Tata Não esqueça O mais social Atende cem mil famílias Que estão abaixo Da linha da pobreza Cem mil famílias É duzentão É duzentão Mas duzentão Compra uma cesta básica É para quem está abaixo Da linha da pobreza Duzentão Faz toda a diferença E teve muita gente Que migrou do programa Da federação Do programa federal Desses benefícios Justamente para o benefício Estadual Que paga um pouco mais Perfeitamente Por quê? Porque a pessoa Tem que comer E quando ela está comendo Ela também está comprando No mercado Aonde? Em Mato Grosso do Sul Regional Regional Então acho que isso gera Emprego e renda também No supermercado Nas pessoas que trabalham Com comida Deputado Vamos para a sua opinião Sobre esse cenário Nacional da política A gente vivendo Essa questão polarizada Aí das discussões Dos embates CPI Da covid Agora querem fazer Novas Novas investigações Esse embate Entre o supremo tribunal E a presidência da república O presidente Jair Bolsonaro Como que o senhor visualiza Essa corrida eleitoral De dois mil e vinte e dois Colocando aí nessa Nessa loucura toda A figura de um ex-presidente Que já foi condenado Por corrupção E agora recentemente solto Como que se Se visualiza E como se decotifica A política nacional Difícil né Tatá Momento difícil Para o Brasil Dificílimo Um presidente A direita Vamos falar De lados Um presidente A direita Um ex-presidente A esquerda Eu acho que Se a gente pudesse E quem sou eu Para dizer sobre isso Mas eu tenho Ouvido muito As pessoas querendo Nem lá nem cá Querem pelo meio E aí tem que achar O meio termo Como é que é esse meio termo A gente ainda não está Construído esse meio termo Tem bastante tempo ainda Começa a eleição Na real Lá 15 de agosto Do ano que vem Até 30 de setembro Até lá Acho que a gente tem que ir Trabalhando Fazendo o nosso dever De casa Porque é mais Mais complicado Do que está Acho que não pode ficar Né Eu acho que respeito As instituições Tem que ser Feito esse respeito Tenho pregado isso Desde que entrei Na presidência da assembleia Em que pese Todo o trabalho Que nós temos na assembleia Que as pessoas Têm elogiado A modernização Da casa E aí Quero falar de novo Sobre o que eu vi aqui Essa câmera está olhando Para mim Reconheceu a minha voz E eu quero ver isso aqui Lá na assembleia também E você vai me ajudar Onde a gente vai Que descobre uma coisa Legal Estamos fazendo as sessões Online Né Isso eu acho que é uma coisa legal Estamos terminando Uma reforma de Depois de 42 anos De assembleia legislativa Está ficando bem legal Não estamos abrindo a casa ainda Mas hoje Primeiro dia que a gente Pediu aos funcionários Que retornem ao serviço E qual é a prioridade Da assembleia legislativa Nesse segundo semestre A prioridade maior Abrir com segurança A nossa casa Nossa casa é a casa do povo E a gente está fechado Para o povo Por quê? Com medo da pandemia Todo mundo está com medo Da pandemia Como nós estamos conseguindo Tatar Com as ferramentas O Zoom A plataforma Zoom Fazer as sessões online E aí eu quero dizer Ao povo do Mato Grosso do Sul Que está ouvindo a gente Com as sessões online Todos os projetos São votados Nominalmente E as pessoas sabem Cada posição De cada um dos seus deputados E a gente tem Primado Por fazer as coisas Democraticamente na casa Não tomo decisão sozinho Sempre é uma decisão Colegiada Para voltar agora A gente decidiu Em conjunto E deveríamos voltar Mas decidimos também Não abrir a casa Neste primeiro momento E deixarmos até 15 de outubro Para a gente reavaliar Porque agora que está chegando Nos 16 anos Campo Grande Nós estamos comemorando e tal Mas ainda tem um certo risco Essa variante delta E a gente tem uma sentada Para trás um pouquinho Mas os funcionários Que vão trabalhar Tem condição de trabalhar Passado pela junta médica Passado pelos controles Respeitando a distância Acho que a gente já tem que voltar Deputado Muita gente nos acompanha Muita gente nos assiste E às vezes se questiona Como eu Cidadão comum Se tem uma ideia Sobre lei Aqui em Mato Grosso do Sul Eu posso Fazer uma sugestão Para os deputados Da Assembleia Legislativa Eu posso fazer uma argumentação Uma defesa De uma ideia Ou de uma lei Ou de um projeto Como que isso É trabalhado Da Assembleia Nessa ligação popular O que que nós temos De alternativa Para poder Trabalhar essa comunicação Primeiro Fazer o contato direto Com o seu representante Então Nós somos vinte e quatro Deputados estaduais Nunca nenhum deputado Dá conta de fazer tudo sozinho Segundo Nós temos um site E um e-mail Que a pessoa pode Fazer o contato com a casa E terceiro De poder ir na Assembleia Legislativa Mesmo E aí isso vai acontecer Se Deus quiser Até o dia quinze de outubro E aí respeitado Todas as pessoas Que nós perdemos Eu acho que é Importante Quantos e quantos amigos Eu perdi Quantos e quantos parentes No caso desse Covid Então a gente tem assim Um respeito profundo E a gente dedica Parte do nosso trabalho Também A socorrer essas pessoas Essas famílias Que não estão bem Mas fazer com que isso Chegue ao seu representante Como é que é isso? Pelo site Como é que é isso? Pelo e-mail da Assembleia E também pelo seu representante Somos vinte e quatro Se a pessoa tiver contato Com algum Se não tiver contato Com ninguém Assembleia Legislativa Ponto com ponto BR É o nosso site Pode mandar lá Que a gente vai levar Em consideração Se for viável Se for legal Vamos fazer Se não for Responde na mesma hora Não Porque aquele Velho Nordestino Me ensinou só uma coisa Viu Tatá O que dá pra fazer Dá O que não dá pra fazer Fala que não dá De uma vez Não enrola os outros É isso mesmo E a gente pode até Amadurecer um Um canal de comunicação Da própria rádio Com a Assembleia Legislativa Onde o cidadão comum Pode né Criar ali A sua argumentação A sua sugestão Eh a sua O seu protesto Seja lá o que for Né no encaminhamento Talvez direto pro presidente Da Assembleia Legislativa Eu acho que isso é inédito Não tem Né a gente pode desenvolver Talvez uma ideia Nesse sentido Porque isso amplia Comunitariamente A comunicação Entre o povo E aquele que o representa E deixa mais dinâmica As ações Que porventura Às vezes vem até Excelentes sugestões Porque quem tá vivendo O dia a dia Sabe como ninguém Né Se a lei funciona Ou não funciona Se ela precisa De uma adequação Ou não E às vezes nessa Nesse link A gente consegue Estabelecer aí Um uma nova história Perfeitamente Eu quero aceitar Sua sugestão Tata Vou fazer Com que a Maíce A minha assessora Que tá aqui dentro Da sala conosco Já tome providências Cabíveis No sentido Da gente fazer um link Com a Blink Gostou? Gostei Link com a Blink Sensacional Tá bom? Obrigado pela sugestão Vai tá direto Link com a Blink Com o presidente Olha aí ó Boa a entrevista No sentido de Resolutividade Tem que ter resolução Das situações E o deputado Paulo Correia Vindo aqui Trazendo um pouquinho Da sua história Trazendo um pouquinho Do que é o trabalho Da Assembleia Legislativa E a gente espera Poder receber outros Representantes da Assembleia Pra gente poder entender Cada um desses trabalhos E o que isso tem de relevante Pro nosso cotidiano Quando a gente não se interessa Pelo que é determinado Pelas nossas autoridades Por aqueles que nós elegemos A gente perde o mando Da nossa própria vida A gente deixa Deus dará Deixa a maré Como a música Do Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Sendo que você pode Tomar as rédeas E você fazer também As suas sugestões Participar do debate E isso muda a história De um país De um país que Não se interessou Talvez como deveria Por política A grande maioria do povo Ficou preocupado Claro Em tentar ganhar a vida Que não está fácil Mas às vezes A gente precisa Tirar um tempo Pra tentar discutir Assuntos importantes Do nosso cotidiano Recebemos aqui então No Grandes Questões De hoje No Café com Blink O deputado Presidente da Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Deputado estadual Paulo Correia Direto da Serra do Amolar Do Pantanal Foi de lá que vem A família do Do deputado Que a mãe dava aula Pros índios Guatós E aí depois de adulto Conseguiu um projeto Pra levar pros índios Guatós Alguma ajuda também Né deputado? Perfeitamente Quero agradecer você Essa oportunidade De poder estar falando aqui Num programa Tão diferente como esse E agradecer você Ter pesquisado Sobre a minha vida E a gente poder conversar aqui Mas você pulou um pedaço Posso falar? Pode Porque é um pedaço assim Que a gente tem bastante orgulho Eu Fui pro Rio de Janeiro Estudar Engenharia Civil Me formei lá Voltei Se eu não falar isso aqui Meu filho me bate O Kennedy Seu amigo me bate O Kennedy Por quê? Porque de lá eu voltei Pra trabalhar com meu sogro Doutor Eli Coelho Que eu tenho muito orgulho De ter participado das Das operações Da Financiar Imobiliária Tá, tá? Financiar Imobiliária Que há uma referência Pra mim Profissional Que nós construímos Cento e dez mil metros quadrados De edifícios de alto padrão Aqui em Campo Grande Comodoro Ouro Preto Imperador Diplomata Centro Empresarial Afonso Pena Né? E a gente sabe Os edifícios comerciais E os edifícios Um por andar De Campo Grande Até hoje ainda são a mar E eu tenho orgulho De ter participado Como diretor técnico Junto com o Eduardo Coelho e meu cunhado De ter esse processo Foi justamente esse processo Pantaneiro Mas ele Ele beira Isso É uma das mentes Mais privilegiadas No que diz respeito A toda essa engrenagem Tecnológica Digital Dos novos meios Das novas comunicações O nosso abraço Ao Kennedy Que é um estudioso Né? Da internet E desse veículo Que cada vez mais Né? Nos Nos transpassa Em todo Em todo momento Da nossa vida Perfeitamente Eu tenho muito orgulho Dos meus filhos Em especial O Kennedy Em função De ter Pego uma área Que a gente nem imaginava Né? O Kennedy É professor Muito pouca gente sabe isso Tá? Da Fundação Getúlio Vargas É um professor Que De repente Estamos na casa dele Tá dando aula online Pra funcionários Da Petrobras Lá em Campos E isso me enche De orgulho, né? Você conhece a Cris Também A minha filha Que também É formada Na ESPM Mas que não atua Nisso Faz um frila De vez em quando Pro Kennedy Lá Mas nós somos Meio ligados a isso aí E eu fico feliz Que você Eu tenho orgulho De ser seu amigo Pela sua história Não é a historinha De Você chegou aqui Pelo seu soário E isso Me identifico muito contigo Só seu fato Muito obrigado Muito obrigado A gente vai trabalhando Inclusive Essa semana Eu postei um conteúdo Nas redes sociais Que geralmente Eu não posto Nessa sequência Porque às vezes Você é agressivo Né? Mas como eu li um livro Que era justamente Mais agressivo Nesse ponto Eu falei Eu vou Eu vou publicar Teve um best seller De um americano O Manson Que ele escreveu Um livro Que é Você tratar a vida De uma maneira Menos mimimi E mais atuante Mais pé no chão Sabe? Parar de sentir dó De você mesmo Parar de contar História triste E tomar as rédeas Da tua existência Porque se você ficar Se lamentando Se lamureando Você acaba É Entrando Numa sequência De repetições Né? De boicote E de autocomiseração Então É O livro É Ele fala justamente Sobre essa questão De Você Assumir o controle Da sua própria vida E aí você usa Um termo lá No livro Que ele é mais Pra alguns Pejorativo Pra alguns Palavrão Né? Mas É Às vezes o livro Ele tem que lançar Uma capa Porque senão Ele não vende Também Né? A arte sutil De ligar o foda-se Pumba É isso aí E vendeu Milhões de exemplares Inclusive surgiram Acho que uns Dezessete livros Na sequência Depois desse Dentro de uma Mesma temática Pra ligar o cara No que ele precisa E a gente Tá numa hora Do país Que é como Seu pai Você disse aqui Não fique enrolando Não fica Fala logo O que é E vamos pra frente Vamos fazer A gente precisa De gente atuante De gente digna E eu acho Que quando você Traz isso Do teu berço Das tuas identidades Das tuas raízes Você corre menos Risco de errar Eu bem Deputado Paulo Correia Presidente da Assembleia Legislativa Dando entrevista Aqui nas grandes questões A gente espera que você Do outro lado Nos acompanhando Pela rádio Ou pela Multiplataforma Blink cento e dois Que agora é novidade Em Mato Grosso do Sul E no Brasil É a única rádio Que usa esse sistema Nessa sincronia Perfeita de imagem E som Temos o orgulho De dizer isso É a Blink cento e dois Um ótimo dia pra você O café com Blink Vai na sequência Wagner Jean Vai contigo aí Porque as grandes questões Foram trabalhadas E estarão sendo Trabalhadas aqui Em multiplataforma